A sanção, eu acredito que ela só não foi aplicada ao Brasil, porque o carinha de lá, ele é canhoto, né? Se fosse um Trump da vida, ele iria dar um aviso, né? E logo depois do aviso, acho que não ia ter acontecido na verdade, né? A verdade é que eles não teriam deixado isso acontecer se fosse o Trump. Essa é a verdade que eu, pelo menos que eu acredito. Será que ninguém vai lá falar que eles estão sendo anticracrático, não? Ameaçar, sei lá, ninguém vai lá pegar esse cara aí? Rapaz, será que ninguém vai lá mandar PF lá na casa dele? Estranho, né? Muito, muito estranho aí, porque se fala que é anticracracrático, né? Mas lá, chamou ele de chavista, e aí? Rapaz, vamos estar na torcida aí para o Trump entrar, né? Ele é favoritaço lá a vencer a próxima, né? Já é ano que vem. E a gente vai estar aí torcendo para que ele vença. Vamos ver se os caras daqui vão continuar fazendo o que querem. Porque entrando outra pessoa mais rígida lá, qualquer coisa, ameaça de sanção. E uma ameaça de sanção, se o Senado e os deputados aqui tiverem o mínimo de caráter, eles têm que derrubar os caras que estão lá em cima. Porque a sanção, ela arrebenta o país, arregaça, destrói, destrói o país. Destrói. E se você não derrubar o cara por uma destruição ao país, que eu acredito, né? Parece, parece que é proposital. Porque se eu sei que o cara não pode atracar ali, eu vou lá e deixo. Vou dar uma provocadinha. Não, não. Isso aí não me parece obras do acaso, tá, gente? Parece algo proposital. Porque fica mais fácil você controlar a massa. O amadurecido lá fez isso proposital para controlar a massa. A massa lá precisa de quê? De um pão para comer durante o dia inteiro. Então, eles não têm tempo para estar fazendo outras coisas. E mesmo que tivesse, né? O tanque de guerra lá está patrolando, né? E aí fica triste, fica complicado.